Fala aí galera pereço aqui é o felipe com mais um vídeo de skybox eu coloquei para chocar no mc central bolso então bora lá eu ia gravar na rede sky mas vai só colocar um pouco de hack galera eu acho que eu irei parar de gravar lá de novo então se eu for parar de gravar na rede sky de novo galera eu peço para vocês que crescem ainda nos comentários se ficou de skybox se esqueçam a brincar aí eu peço isso tá que vou uma colaboração de vocês e aí 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 O que é isso? Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos mais uma. Tchau. 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 Tchau.